E fala rapaziada, estamos começando mais um vídeozinho, estamos de volta aqui no Rebaixados Elite Brasil para celular, vocês já estão ligados e hoje rapaziada, vamos comentar um pouquinho sobre a atualização que não chegou ainda, a nossa dose de RAM que não vem, meu Deus já passou quase um mês que o Halloween acabou e ainda estamos aqui com o tema de Halloween rapaziada se liga só, você é doido, o Halloween foi no dia 31, estamos agora aqui no dia 22 né mano provavelmente rapaziada, a dose de RAM e a saída aqui do tema Halloween vai sair só provavelmente na virada do mês, na primeira semana de dezembro, beleza, para quem está muito na dúvida aí esse vídeo aqui vai ser curtinho aqui só para a gente discutir um pouquinho, vamos baixar um pouco essa Porsche aqui que ela está muito alta, beleza, não lembro porque eu deixei ela alta, provavelmente foi para passar alguma lombada, porque a bichinha estava baixa, antes a bichinha estava assim ó, largada, largada, assim vocês estão ligados, não passa na lombada não, não passa, a Porsche ela é muito sentada no chão assim, sabe, assentada a bicha entrava até nas tartarugas ali mano, bagulho louco, você é doido rapaziada, vamos dar um pinhãozinho aqui, vamos trocar essa ideia aqui rapaziada, se você tiver algum comentário aí, já comenta aqui com a sua opinião, sua dúvida, não sei, já deixa o dedo no like beleza, se não for inscrito, se inscreve, deixa eu baixar um pouco aqui o game aqui, está meio alto, está meio alto, calma lá, vamos ver se passa nas tartarugas de boa? eita, passa dando aquele, aquela estrada nas costas, esse é todo, e rapaziada, provavelmente como eu falei, a nossa dose de rio só vai vir lá para o fim do mês, virada do mês, lá para a primeira semana de dezembro, é uma média, né, entre o final do mês, dia 30 até, lá para o dia 7, 8 mais ou menos, que é quando já entra o Natal, né rapaziada, praticamente já virou o mês, já estamos todo mundo em tema de Natal, colocando os negócios na porta, pisca-pisca, montando a árvore, minha mulher mesmo já montou a árvore lá na sala, lá rapaziada, já está montada, a pistinha, todo dia piscando para lá, para cá, gastando energia, daquele jeito, e a baseada, provavelmente a Doge vem junto com o tema de Natal, e com isso, diz o Seb que vai ter uma novidade aí, uma surpresa, só que, mano, a gente está, a gente precisa de spoiler, a gente precisa de alguma coisa, né rapaziada, ninguém fala nada, o Seb esses dias aí, apareceu nos stories, falou que estava quase pronta a atualização, que não sei o que, e blá blá blá, falou umas oleadas lá, para quem segue ele no Insta lá, tá ligado, de vez em quando ele posta umas coisinhas lá, ultimamente ele está meio sumido, está meio sumido, está viajando por aí, então está meio, o Rab está meio, a estrela do Rab está meio apagada, né rapaziada, vamos abrir o, se bem que eu não gosto muito de abrir a capota aqui, mas vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, não gosto de abrir, não sei mano, o carro fica parecendo uma pranchona, né mano, sei lá, porque nem eu falei, eu prefiro a 718 Boxster, ela é mais bonita de capô aberto do que a 911, aqui no jogo, pelo menos, né, agora na vida real as duas é bonitona, o negócio é, poxa é outra coisa, rapaziada, mas aí mano, passou, não passou da hora de a gente ter já uma atualização, praticamente tem um mês aí que saiu o Civicão também, né mano, eu não vejo muita gente pá no Civicão não, se fosse aquele Civic G10, que nem eu falei para vocês, né rapaziada, se eu tivesse vindo, vai ver esse G9 aí, que é meio sem sal, sabe, de tiozão, você não vê ninguém modificando esse Civic, mano, você vê, tipo, no G10 você vê bastante, a gente, o pessoal colocando roda, montando projeto, no G8 também, né, que é aquele Civic 2008, é, o povo montando projeto, turbinando, rebaixando, aro 20, tá ligado, então é mais comum, nesse G9 aí, nesse que é a versão ali, 2015, 2016, ele é meio charopado, ele é pra tiozão, tá ligado, que não fuça no carro, aquele carro com procedência, né, mas é isso aí rapaziada, só para nós trocarmos a ideia mesmo, mano, tô ansioso para ver essa Dodge aqui, mano, não sei vocês, mas eu, mano, eu tô aqui, mano, cadê essa Dodge? Eu não sei se eu tô mais ansioso para Dodge ou para o GTA 6, não sei, não, para o GTA 6 eu tô mais, e com o GTA 6 talvez vai ser o anúncio deles, vai ser no começo do mês que vem, lá para o dia 7, que vai sair lá no evento que eles fazem lá, não lembro, não lembro o nome do evento lá, Game Awards, não sei, de inglês não sei, não é comigo essa área não rapaziada, mas vamos aí esperar, né, mano, eu acho que eu vou trazer, reagindo é o trailer daí, já pensou no GTA 6, é um, tipo, uma continuação do GTA 5, a DLC, sei lá, é outro jogo, é GTA Mobile, GTA 5 para celular, não duvido, não, mas você é louco, os caras, desde 2019 que vazou aquele trailer lá, né, aquele trailer que vazou do GTA 5, que é de 2019, aquele trailer, que os caras mexeram lá, já se passou 4 anos praticamente, rapaziada, então, mano, o jogo deve estar muito avançado, e provavelmente eles só vão lançar daqui a um ano, normalmente eles fazem isso, tipo, anuncia agora e daqui um ano eles lançam, que aí eles vão criando hype, aí aparecem aquelas pessoas processando a Rockstar que, ah, isso aqui parece comigo lá, que aí é o jogo de marketing dos caras, né, mano, para poder promover o jogo, eu estou doido, eu depois vou trazer um videozinho mais a fundo sobre o GTA 6, beleza, rapaziada, voltando para o hype aqui, vamos aí, esse ano provavelmente a gente só vai ter mais essa atualização aí de Natal, vamos ver a surpresa aqui que o Sebi vai trazer para a gente lá, que ele falou que vai ter uma surpresa aí, que não sei o que, vamos esperar para ver, e o tema de Natal, vamos ver, será que vai vir skin, que nem eu perguntei, eu fiz um video falando já sobre, será que vai vir skin do Papai Noel, Mamãe Noel, temos o bigodão policial que se encaixa perfeitamente, coloca uma barba nele, um gorro, a roupa de Noel, já era, fica perfeito, aí temos a, como é que é o nome da menina, é Letícia o nome da menina que tem aqui, não lembro se é Letícia, eu acho que é Letícia, que se cabe muito bem com a Mamãe Noel, só vir, coloca ela lá de roupinha em paz, já era, rapaziada. Bom, rapaziada, esse foi o video de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do videozinho curto, só para trocar uma ideia, trazer um pouquinho, um pouquinho aí dessa, o conhecimento que a gente tem aí do dia a dia, né, sobre o jogo, é que nem eu falei para vocês, provavelmente já vai vir a doge, o tema e mais alguma coisinha aí, né. E se você gostou desse video, mano, deixa o like aí, beleza, se não for inscrito, se inscreve e eu vou ficando por aqui, valeu, fui!